Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sergo The Note, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje aqui, tô num server muito divertido aqui do Left 4 Dead 2 E aproveitei aqui e queria gravar pra vocês verem Que é um modo versus, que é tanque, só tanque contra os sobreviventes Então eu achei bem divertido porque o modo que você fica desesperado correndo deles Então o objetivo é você conseguir chegar lá na safe home, né? Tocou aqui a trombeta e os tanques já devem estar spawnando Aparentemente parece que eu tô com um pouco de lag Então tá complicadinho aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar correr aqui Deixa eu pular aqui rapidinho Deixa eu tentar fugir rapidinho, vai, vai, vai Ah, deixa eu entrar aqui Entrei Entrei, ai cacetada Deixa eu fugir aqui Deixa eu fugir aqui Deixa eu fugir que eu tenho esperança Esperança Opa, me salvaram, obrigado Vamos embora Eu tô meio lento, não sei porquê Não sei se é o efeito do Da porrada que eu tomei Ou do carro que cai em cima de mim Ah, é muito bicho Os zumbis estão me atrapalhando Eu tô querendo correr Não consigo Aí fica bem difícil pra mim Eles parecem um Hulk, né Tipo, sei lá, ele é verde Fortão Parece o Hulk Vamos lá E o engraçado é que eles estão com uma arma na mão Eles estão com uma K-47 Outro tá com uma K-12 Olha ele ali, ó Uma K-12 O outro tá com uma panela na mão Então Sai daqui, zumbi Ah, eu já vou morrer Se eu cair, eu já morro Só que eu tô muito lento Eu tava muito lento Então não teria como eu correr Eu iria morrer do mesmo jeito Então é muito legal esse server aqui Deixa eu ver o nome dele É... Deixa eu ver aqui Acho que eu não vou conseguir ver o nome dele Já sei Open Histórico Deixa eu ver É... É... ZO 8 vs... Não, acho que nesse não É, é o 8 vs 8 Tank Tank, tá 14 Tem 14 players A capacidade é de 16 players Pra vocês verem É muito player Que cabe aqui no servidor Então é bem divertido Aquela... Aquele monte de gente correndo O tanque vindo atrás Louco pra Bater em você Tirar um monte de murro Jogar carro e tudo mais Então eu achei muito legal Então se vocês quiserem o servidor Eu deixo na descrição Basta comentar o vídeo Que eu vou estar deixando na descrição Do vídeo É... O server IP dele Eu preciso achar Depois Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui de novo Pra mim ver aqui Histórico É... Ver informações do servidor Então eu vou já copiar aqui Pra depois deixar na descrição Do vídeo Aqui tá esperando os players Eu tava jogando Ah, agora eu vou jogar de De tanque, né Porque eu tava jogando de sobrevivente Agora eu vou aqui Mostrar Ixi, essa tela aqui Hum... Deixa eu ver Essa tela, se não me engano Eu tenho que ficar esperando um barco Então Vai ser difícil Pra ambas as partes Conseguirem passar essa tela aqui Porque tem que ficar Esperando um barquinho Até esperar o barquinho Vai vir muito tanque E até Até se salvar A gente vai ter matado tudo eles Só se Nesse server Você chamar o barco Ele vir muito rápido Aqui a gente vai respawnar em 15 segundos Já tá 9 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Pum Uaah Ali já foi um Mas aqui já Já vou jogar uma pedra aqui Pra deixar ele meio tonto ali Toma Ô louco Errei feio Mas beleza Vou ficar aqui Porque Daí Eu pego Eles Aqui De surpresa Deixa eu acertar uma pedra naquele ali Incapacitei mais um Será que a pedra vai até lá? Ah Aiá Tá O que esmaga Tá Olha tem um carro aqui Tem um carro aqui Tá escrito o que? Eu achei que era pra apertar E E você dirige o carro Vem aqui Olha aqui Olha pra minha cara Olha aqui Fala pra mim Fala pra mim Cadê o baiano? Cadê o baiano? Pedrada nele Morreu Vamos agora Tentar matar o próximo Eu só quero ver Quando eu for A minha vez Meu Só tô vendo Consegui passar pelo fogo Sem pegar fogo Muito bom Aquele ali Já tá meio lento Então Deixa eu ir aqui É impressão minha Ou aquele ali Já morreu Ah Morreu já Ele tá bem rápido Esse daqui Tá com uma guitarra Na mão Eu nem sei com o que eu tô na mão Deixa eu ver Eu não tô com nada Não tô com nada Esse daqui tá com uma sniper Esse daqui é persistente Bicho chato Vem aqui Nossa Eu que matei ainda A minha equipe tá perdendo A equipe dele tá ganhando de 1844 A 1058 Nossa Tem um Agora é a nossa vez aí De sofrer Consegui uma katana Eu vou pegar aqui A AK-47 Ela já vem com o laser Muito bom Muito bom O que mais aqui é útil Vamos ver o que mais aqui é útil Se tivesse um molotov Seria bem útil também Mas não tem aqui no chão Então Vai isso mesmo Vamos correr Porque eles já Deve estar respawnando Deve faltar o que? Uns 9 segundos Para eles respawnar E eles vão respawnar Tudo naquela parte Lá embaixo Porque a preenchimento Já tô escutando o barulho deles Será que eu consigo matar um? Ah Matei um Com a ajuda da turma Sozinho Consegui matar outro Na facada Ah Sai da minha frente Zubi Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Pega o outro Pega o outro Não pega eu não Nossa Olê Tomei um bem no meio da fuça Ninguém vai me salvar Poxa vida Salva aí amigo Valeu Tanks man Ah Esses zumbis Eles Empaca demais Meu Eles Só atrapalha Aquele aí Parece um tanque normal Ou será que Quando eles morrem Eles ficam normal Aqui tem uma adrenalina Nossa Quanto zumbi Chato Se fosse só tanque Seria legal Mas esses zumbis aqui Só Tá empacando Tá enchendo o saco Vê aqui Me ajuda aqui moço Me ajuda aqui moço Será que alguém consegue Me ajudar Antes de eu morrer Será? Isso vocês só verão No próximo episódio É eu morri Meu time vai morrer Só que eu acho Que a gente Conseguiu matar Mais tanques Eu quero Preciso ver Só quem Causou mais danos Aos tanques Eu só sei Que eu ajudei A matar dois Atirei Alguns Também Eu preciso Só ver Minha pontuação Para estar fechando Com chave de ouro Vai saber Se eu fui o primeiro A causar Mais danos Aos tanques Três tanques Nesse cara Quatro Estão fazendo um combo Tá se Caiu Vai morrer Olha só O cara Tá bem Ou ele deve ser Algum tipo de VIP Deve ter dado Algum Donativo Para o server E dando Donativo Para o server Você tem Alguns benefícios Com certeza A gente fez 217 Pontuações Então vamos ver A equipe inimiga Morreu Ganhou Quer dizer E não apareceu A pontuação Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do server Vou deixar na descrição O IP dele Se você quiser Jogar ele Se você tiver O Left 4 Dead 2 Então Opa Se vocês quiserem Jogar É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Do vídeo Dá um gostei Não precisa favoritar Nem nada Essa opção é sua Não obriga ninguém Então Só favorite Se você gostou Realmente do vídeo E dá um gostei Se você também Realmente gostou Do vídeo Então Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo meu Obrigado a todos Por ter assistido E um abraço Aí pessoal Valeu E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço